O interesse do Brasil por ocupar seu interior é de longa data. Lembramos que o Império Português ocupava basicamente o litoral e as regiões das Várzeas e dos grandes rios, e os Pampas ao sul, Uruguai e Rio Grande do Sul. O interior do Brasil era pouco ocupado. Umas pequenas locais, por exemplo, onde havia minério, como Cuiabá, mas que também era acessada pelos grandes rios. No início do século XX, o Brasil decide interligar as suas regiões através do telégrafo, e o Marechal Cândido Rondon foi um dos responsáveis pela construção dessas linhas telegráficas. E nesse contato com povos indígenas, inclusive, foi motivador para a sua proposta de criação de um órgão indigenista responsável pelos indígenas do Brasil, que foi o Serviço de Proteção aos Índios. Lembramos também que um pouco antes do projeto de JK, no governo de Vargas, houve pelo menos um grande projeto desse governo, que se chamava Marcha para o Oeste, de levar, nas palavras do presidente, homens sem terra para a terra sem homens. Numa ideia de que o Oeste do Brasil era haver um vazio demográfico, ou seja, as populações indígenas que habitavam nessas regiões, e já nessa época, me dei meados do século XX, havia também populações, que hoje chamamos de populações tradicionais, que não são necessariamente populações indígenas, mas que têm um vínculo distinto com o meio ambiente, com a terra, também já ocupavam grande extensão desse chamado vazio demográfico. Então, de fato, não havia vazio demográfico nessas regiões que foram ocupadas por uma infinidade, enfim, de camponeses e também, especialmente, de empresas agropecuárias, que acabaram depois gerando muitos conflitos, e continuam até hoje esses conflitos. As populações indígenas também vão sofrer grande impacto com a transferência da capital federal para Brasília, atual Brasília, por conta também desse avanço do capital para a região. Povos que ocupavam o Cerrado, eles são obrigados a se transferirem para regiões mais amazônicas, um dos exemplos desses povos é o povo Xerente e o povo Xavante, o Xerente hoje ocupando regiões do Tocantins, o Xavante na região do Mato Grosso, que eles fogem dessas regiões, claro, que é um pouco antes de Brasília, mas antes da construção de Brasília, que eles vão, ainda no final do século XIX, eles vão fugir do avanço dessa presença do capital nessas regiões, e vão ocupar regiões mais da floresta amazônica. Mas no caso da construção da capital federal, havia outros povos que habitavam nessa região e que também foram exotados desses locais. E muitos, inclusive, foram incorporados a essa massa de trabalhadores que foi construir Brasília e que simplesmente desapareceram. Então, é comum hoje se ouvir, ah, Brasília não havia indígenas. Sim que havia indígenas, mas eles simplesmente foram ignorados em suas identidades, até porque o século XX foi um século que eliminou uma quantidade grande de populações indígenas. Não fisicamente, alguns também, mas mais do que eliminação física, foi eliminação cultural. Povos que foram, com as políticas de branqueamento, esses povos foram sendo integrados à dita comunhão nacional.